Bora Ramonzinho Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija a minha boca Me mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar, você não pode negar Atualizando o repertório Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar, você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar Cê beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar, você não pode negar Se liga na letra dessa música assim minha gente Busca nova No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Vi você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentimento misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Bora Ramonzinho Sandro Matos ao vivo É o repertório mais atualizado do Brasil No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Vi você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trans escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Foi estranho Sentimento misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo E dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir seu corpo E dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Música Música Isso é Sandro Matos! Música nova! Se você não me dizer a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Música Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Alô meu parceiro Figueiredo Gel Esse é moral Tamo junto irmão Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começa a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Cada beijo no rosto que eu trabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Mais uma música nova Atualiza no repertório Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, que nem vá, que nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, que nem vá, que nem vá Vai me agradecer quando a raiva passar Segura meu parceiro Zé Vaqueiro É o repertório mais atualizado do Brasil Vem com o Sandro Matos assim, ó Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, sentar de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, que nem vá, que nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, que nem vá, que nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, que nem vá, que nem vá E você arrumou a mala, só pra seu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, que nem vá, que nem vá Vai me agradecer quando a raiva passar Aquele seu primeiro cara até prestava, só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo cara era bacana, mas ele era ruim de cama Cê vai rodar, ir e voltar, tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço, só eu pra preencher o seu espaço Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Bora Ramonzinho Sandro Matos ao vivo Vem com Sandro Matos assim, ó Aquele seu primeiro cara até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo cara era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar, ir e voltar Tentar, tentar, até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu pra preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Você só vai dar certo com alguém, amor meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu É o repertório mais atualizado do Brasil Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Essa é do meu amigo Thierry Repertório novo Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de voz Comprei casa e choval do bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração Coração de pedra nem que eu venda tudo Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Eu tô rindo Mas é desespero Tô mais perdido Que seguem tiroteio Rodando a cidade O medo de voltar pra casa Olha que fase No passageiro Umas garrafas E a saudade Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro Fechado chorando Com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar O sinal vermelho Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor Da minha vida Três batidas no meu vidro Quando vier um bandido Falou, perdeu Eu disse, eu perdi mesmo Mas foi o grande amor Da minha vida Só leva o carro E deixa as bebidas Eita negócio de azar, hein Além de ter perdido Seu grande amor Ainda foi assaltado, hein Tô enrolando na rua Bebendo uma por uma Madrugada com o vidro Fechado chorando Com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro Pra esperar Pra esperar O sinal vermelho Três batidas no meu vidro Três batidas no meu vidro Só leva o carro E deixa as bebidas Ei, brother Você vai enrolar Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Vai, brother Vai, brother Vai, brother Vai, brother Ei, brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro, do neném Com a cara dela Libera ela Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa De um plano B Se não pega Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de sentir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Pra você Para de se iludir O que cê tá O que cê tá passando Segura Segura! Se a cidade Se a cidade falar Que me viu sofrendo É mentira Não acredita Se o povo falou Que me viu chorando Mentiu É fake news Cê acha Cê acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha não Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Segura Cê acha que eu tenho Cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha não Cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito Nesse olho inchado Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Eu se eu pudesse No meu celular coloquei um lembrete Proibido ligar pra quem já teve Mil chances e não aproveitou Dói, mas é libertador entender Que algumas pessoas não merecem permanecer Não merecem permanecer Não posso mais ficar parado Esperando você decidir O que quer comigo Papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça Papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça E pra você não volto nunca mais No meu celular coloquei um lembrete Proibido ligar pra quem já teve Mil chances e não aproveitou Dói, mas é libertador entender Que algumas pessoas não merecem permanecer Não merecem permanecer Não posso mais ficar parado Esperando você decidir O que quer comigo Papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça Papel de trouxa eu não faço mais Tô tomando vergonha na cara Virando um litro de cachaça E pra você não volto nunca mais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti